Cada dia importado tem queda de 2,7%. Mais produção nacional das empresas cresce. Vamos conferir? As 11 marcas filiadas à ABEIFA, Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, tiveram nesse início de ano notícias boas e ruins ao mesmo tempo. No total, foram licenciados no último mês de fevereiro 4.707 unidades, das quais 1.201 importadas e 3.506 veículos de produção nacional. Esses números mostram um aumento em suas vendas de 3,1% em relação a janeiro de 2022, quando foram comercializadas 4.567 unidades e comparado a fevereiro de 2021, a alta é de 10,5%, 4.707 unidades contra 4.258 veículos. Por outro lado, na importação, as 1.201 unidades vendidas significaram quedas de 2,7% contra as 1.234 unidades de janeiro de 2022 e redução de 34,9% em relação a fevereiro de 2021. Enquanto isso, na produção nacional, com 3.506 unidades, o aumento de vendas foi de 5,2% contra 3.333 unidades do mês anterior e alta de 45,2% em relação a fevereiro de 2021. Com esse desempenho de fevereiro, as marcas associadas à Beifa fecharam o primeiro bimestre com um total de 9.274 unidades licenciadas, 1,2% superior às vendas dos dois primeiros meses do ano passado. Ao separar os números de importados e unidades de produção nacional, no entanto, a disparidade é marcante. Enquanto os importados amargaram baixa de 36,8%, 2.435 unidades este ano contra 3.854 veículos em 2021. A produção nacional apresentou performance positiva de 28,7%, 6.839 contra 5.312 unidades. Na avaliação da Beifa na importação, o fortalecimento do real ajudou a estabilização de preços dos carros, o que tranquiliza o consumidor. Mais de outra parte, por conta ainda do desabastecimento de insumos da macroeconomia brasileira com tendência de inflação mais elevada e de outros fatores, o setor sofre para fazer volumes expressivos. Diante desse cenário, a entidade não vê possibilidade de fazer projeções de vendas para 2022. É preciso aguardar sinais de estabilidade macroeconômica do país e contar também com o quadro internacional. Em janeiro último, com 4.707 unidades licenciadas, importados mais produção nacional, A participação das associadas à Beifa foi de 3,9% do mercado total de autos e comerciais leves, 120.192 unidades. Se forem consideradas somente as 1.201 unidades importadas, as associadas à entidade responderam por apenas 1% do mercado interno brasileiro, enquanto as unidades nacionais, com 3.506 veículos, significaram market share, de 2,91%. E aí E aí E aí E aí